Não, eu achei um negócio aqui, não, esse é fora do ar, achei um negócio aqui no estúdio, eu não sei quem tá utilizando, olha aqui Maurício Meirelles, eu não sei quem tá utilizando, não sei se o pessoal do Pânico... Alguém tá usando sabonete líquido íntimo anal. Não, tá aqui, tá aqui no estúdio, no lugar onde senta Emílio e Surita, eu quero deixar o Edgar, eu quero que isso daqui vire uma pílula pra internet, a gente acabou de encontrar aqui nos estúdios da Jovem Pan, no exato lugar onde senta Emílio e Surita e o Edgar, e o Bob, e o Bob, e o Bob, porque o Bob pode ser aquele policial, o Bob pode ser aquele policial que fala, vou verificar se tem droga no seu carro, e botou, mas olha só, tem um sabonete líquido íntimo anal que estava aqui, exatamente no estúdio, e a gente precisa rodar esse vídeo na internet, pra ver de quem que era isso daqui, é de Edgar, é de Emílio, quem mais senta aqui, quem mais senta aqui, nessa sua posição? Obrigado, que tem um ano desrespeitável só esses dois mesmo.